O verão tá chegando e o calor aumentando ainda mais. Você já comprou seu ar-condicionado? A Ar-Condicionado Rodrigues tem os melhores preços pra você usar seu equipamento, oferecendo toda a infraestrutura pra instalação com profissional especializado há 22 anos e garantia total dos serviços prestados. Atendimento residencial, empresarial e projetos. A Ar-Condicionado Rodrigues é especializada também em manutenção, limpeza e higienização. Você sabia que o acúmulo de sujeira, fungos e ácaros no filtro do ar-condicionado pode comprometer o funcionamento como não gelar, ruídos, gotejamento, mau cheiro e ainda causar doenças respiratórias? Por isso, a manutenção preventiva e limpeza precisam ser realizados periodicamente. Sua saúde em primeiro lugar. Não deixe pra amanhã. Ligue e solicite um orçamento.